Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma Reflexão na Palavra de Deus. Eu já quero fazer uma pergunta direta a você. O seu próximo passo te levará aonde? Ele te levará para mais perto dos seus propósitos, dos seus objetivos? Ou esse próximo passo te levará para mais longe daquilo que você tem planejado, daquilo que você tem pensado para a sua vida? É muito simples. Você deve ter aí os seus projetos, os seus planos, sejam eles profissionais, sejam eles espirituais, sejam eles de relacionamento. Eu não sei. Mas o fato é que o seu próximo passo, ele vai te aproximar do seu alvo ou ele vai te distanciar do seu alvo. Jesus Cristo, ele tinha uma assertividade tremenda nessa questão do próximo passo. E nós não vemos a Bíblia relatar Jesus dando um passo em falso, ou tendo uma ação que o distanciasse do seu objetivo. Antes, tudo o que ele fazia, convergia, levava ele para o centro daquilo que ele estava fazendo, que ele estava caminhando para realizar. E isso nos chama muita atenção, porque nós somos cheios de projetos, nós somos cheios de objetivos. Ou pelo menos deveríamos ter os nossos sonhos, os nossos objetivos, almejar coisas, almejar conquistar, almejar construir, almejar crescer. Pelo menos devemos ser assim. Mas a pergunta é, o próximo passo que eu vou dar hoje, o próximo passo que eu vou dar após assistir esse devocional, após refletir um pouquinho nisso que está sendo falado ao meu coração, esse meu próximo passo vai fazer eu me aproximar do meu cônjuge? Vai fazer eu me aproximar do meu filho? Vai fazer eu me aproximar de Deus? Vai fazer eu me aproximar de uma vida profissional melhor? Ou será que esse próximo passo vai me distanciar? Bem, é necessário você saber para onde você está indo para saber o próximo passo a ser dado. Porque simplesmente se você estiver dando passos, você pode estar correndo risco de assim como o povo de Israel quando estava no deserto, e eles ficaram lá por 40 anos, eles estavam dando passos. Mas eles estavam dando passos em círculos, eles não saíam do lugar. E às vezes nós ficamos assim na nossa vida, não dizer do rumo como uma barata tonta dando volta em torno a si mesmo. Então, nesse dia, eu quero que você seja sincero com você mesmo, que você observe os passos que você está dando. E você faça essa pergunta básica. Para onde este passo que eu estou dando está me levando? Para onde esta minha decisão está me levando? Para onde esta minha atitude está me levando? Para onde esse meu gênio, essa minha forma de ser está me levando? Pergunte isso para você. Porque pode este teu próximo gesto estar te afastando do bem que você está buscando, ou ele pode estar te levando para mais próximo. E isso você não pode ter nenhuma dúvida. Você precisa saber. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço. Abençoe este meu amigo, esta minha amiga, a observar o próximo passo a ser dado. E observar, ó Deus, se ele está levando esta pessoa para o centro do seu propósito, do seu objetivo, ou ele está distanciando esta pessoa. Em nome de Jesus, que esta rota seja corrigida. Amém. Amém. Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Amém.